Extratop Continuação do audio tutorial Dois à direita Um para cima Um à direita Dois para cima Dois à direita Três Oito à direita Dois para cima Um à direita Um para baixo Quatro à direita Um à direita Um para cima A pessoa já apareceu Placa de sinalização Cidade de virilidade Placa de sinalização Cinco para cima Cidade de virilidade Nada, nada Está vazio o estádio Estão de certeza que é isso De certeza que temos que fazer primeiro Não consigo lançar ele Mas não há Líder nenhum Aqui está completamente vazio Completamente vazio o estádio Que engraçada Então pessoal Vamos fazer então A floresta da viriliana Não estou a ver da alternativa Mas já sei que vai chegar lá A parte de cima E vai me dizer que eu Primeiro tenho que ter lutado Isto aqui é um pouco incongruente Mas vamos a isso Casa 11 Ginásio Academia Mercado Ao norte Ao sul Ao norte Rota 2 Parece ficar longo Outra vez um tutorial Super gigantesco Mas vamos a isso Seis à esquerda Seis para a esquerda Vamos voltar lá A nossa floresta Portão da floresta Portão 3 para cima 1 à direita Esta floresta muitas vezes Vamos tentar fazer este labirinto Do norte Oeste Sul Oeste Sul Oeste Agora vamos tentar buscar aquela Coloca Coletor de Equinique Camper Object Pokébola Coletor de Equinique Pokébola Pokébola Camper Object Object Equinique Object Placa Placa de sinalização Placa de sinalização 4 46 para cima 38 à esquerda Portanto é que este aqui Eu quero pesquisar este aqui Procurando 1 para cima 1 à esquerda Para cima Esquerda Acima Estão para o estário Um suinúvo selvagem Suinúvo E o Pikachu vai usar O Pikachu O Pikachu O Pikachu O Pikachu Já sabe o que é que acontece Um suinúvo 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 Procurando 4 para cima Vamos para cima Procurando 1 à esquerda 1 à esquerda Acima Procurando 1 à direita A direita Direita Depois para cima Um suinúvo Porque Mandarin Um suinúvo Um suinúvo Para cima 1 à esquerda para o nosso Pikachu, que tem este ataque da boca. Espera, um ataque para o suinú. Deseja excluir um ataque para abrir espaço para endure? Sim. Não. Sim. É muito baixo. Investida. Bofetada de lama. Moodsport. Pontos de uso 15 barra 15. Poder Snow. Pontos de uso 20. Moods. 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 Neptune Idaho. 3 para cima. Ima doshaurietam. Meu almoço lentamente. Como é que pontua daqui vai me Jesus. Ele sabe porque a ela caiu, mas como é que妳 pode vou calander. Com estareia aqui árvore, você pode conseguir um ataque para que ela pertencemos nos sistemas... ... é muito bom só desplicar não pode aprender deseja excluir um ataque para abrir espaço para combater o lado choque do outro lado do outro ponto do tempo e que a sua aprendeu o ataque com o bêloar que ela vai né da bolsa o coletor de insetos de an está prestes a convocar-se na hora gostaria de trocar de Sim. E o Quilava vai usar folha. E o Quilava vai usar folha. E o Quilava. Espetável. Espetável. Quilava usou brasas. Super efetivo. Isso é super efetivo. Vamos lá. Vamos lá. Superfície. Vamos continuar a procurar a tableta. Um para cima. Um para cima. Um para a esquerda. Cinco para cima. Um para a esquerda. Procurando. Oito para cima. Procurando. Cinco para cima. Esquerda. Procurando. Sete à esquerda. Dois para a esquerda. Procurando. Dois para baixo. E aqui tem um daqueles mapas esquisitos. procurando 3 à esquerda 2 para cima 5 para baixo ainda não é para esquerda procurando dois para cima procurando um para baixo 5 para baixo procurando dois para cima aqui é a tal coisa então vou andar para trás mais para trás não é tanto para trás é pegadinha é logo só um para baixo para baixo procurando um para baixo para baixo procurando dois para cima o que é que eu faço passo para a direita agora um para cima e agora já vou posso ir para a esquerda procurando uma direita sempre este ladrinho de trilho para complexo procurando dois para cima procurando um para cima uma esquerda 11 para cima seisais poderia me ajudar com meu treinamento então vamos ver se então é justo do tipo água para mim menos esse treinamento canterana luis quer batalhar canterana luis enviou um termo Pikachu eu escorri você chunga vai lutar o que Pikachu vai fazer inseto e choque do trovão do ovo e isso é o outro e isso é que luta não é efetivo contra inseto mas é efetivo eu vi esse ali meu nome kiko eu vou por mim quando se acrescent Eles adicionaram turnipos go perfect brown e depois existe uma smart chatach video aitta ninha enfim fica na esperança é efetivo não porque vir neste Momento é normal e como é potar o smartphone aceita vou fazer outra vez 그러면 o dovo thissem ok mas normal o pense é que eu não sei que estão em nenhum time hoje eu vou oấp E o último jogo foi! Não conseguiu! Vai botar o Stun Spore. Não quero Stun Spore. A espora de pardaúria não quero. E deixo o Psi bem. O que foi? Nada mal, vou descansar um pouco e voltar. Com meu treinamento. Procurando, um para cima, um à esquerda. Para cima, para a esquerda... 11 para cima... Um swing noob selvagem apareceu. Já sabe o que vou usar, com o swing noob uso o que é Double Kick. Bolsa. Pokebola vezes vinte. Bolsa. Lutar. Choque do dooblick. 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 16 para o Opa. Soindo o Gainé da Bo. Procurando. Sete para cima. Sete para cima. Procurando. Seis para a esquerda. Seis para a esquerda. Não se esqueçam que aqui, enquanto é caminho normal, dá para seguir o mapa. Mas quando aparece o gelo, vocês têm que fazer mapas mentais. Procurando. Dois à direita. Sete. De uma outra forma. Procurando. Oito para baixo. Para baixo. Tem continuação. Procure a próxima parte.